O que é a Jamela? Você apresentou pra mim Toda linhada, sensual e cheirosa Ai meu Deus do céu, que mulher gostosa Dessa vez eu não vou perdoar Dessa noite eu vou te amar Me dá mole pra tu ver Hoje na minha cama só vai dar em você Dessa vez eu não vou perdoar Dessa noite eu vou te amar Me dá mole pra tu ver Hoje na minha cama só vai dar em você Só vai dar em você Hoje eu acordei pensando em você Não sabia o que fazer, não sabia o que dizer Mas sei que na verdade era um lance proibido Você tem namorado e ele é meu amigo Lembra aquele dia que te vi Na roda de amigos ele te apresentou pra mim Toda linhada, sensual e cheirosa Ai meu Deus do céu, que mulher gostosa Dessa vez eu não vou perdoar Dessa noite eu vou te amar Me dá mole pra tu ver Hoje na minha cama só vai dar em você Dessa vez eu não vou perdoar Dessa noite eu vou te amar Dessa noite eu vou perdoar Dessa noite eu vou perdoar Dessa noite eu vou perdoar Eu vou perdoar Pagodinho, pagodinho, pagodinho Obrigado, gente Nós somos o Grupo Arrepiou A gente fez uma apresentação super especial aqui no Show Livre E em breve, esses áudios vão estar em todas as plataformas digitais, viu gente? Beijo, muito obrigado a todos Eu tô pensando em você, não sabia o que fazer Saber o que dizer, mas sei que na verdade era um lance proibido Você tem namorado e ele ainda é meu Lembra aquele dia que te vi Na roda de amigos ele te apresentou pra mim Toda linda, sensuosa e cheirosa Ai meu Deus do céu, que mulher gostosa Dessa vez eu não vou perdoar Dessa noite eu vou te amar